Vamos ler um texto bíblico irmão, abra sua bíblia comigo, em Atos capítulo 11 versículo 12 até o versículo 15, glória a Deus, nós somos dispensacionalistas, a igreja assembleia de Deus crê nas dispensações e esta é a dispensação da graça, é a dispensação da graça, nós não cremos que o milênio já começou, porque o milênio tem dia e hora para começar, vai começar com adventos, vai começar com sinais, o milênio não começou, assim como a grande tribulação não começou, como alguns dizem que já começou a grande tribulação porque tem gente sofrendo, porque tem pessoas sendo perseguidos, então a grande tribulação já começou, pode até ser que começou a tribulação para algumas pessoas, mas não a grande tribulação, vamos ler a bíblia, Atos 11, 12 ao 15 diz, então o Espírito me disse, disse a quem? disse a Pedro, que eu fosse com eles sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem, que homem Cornélio, e ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, amém? Glória a Deus, vamos orar, pai, na tua presença estamos, querido amigo e companheiro Espírito Santo, fala aos nossos corações nesta noite, por teu amor e por tua bondade, nós somos dependentes sempre de ti, por isso fala conosco nesta noite, tenha liberdade neste lugar Espírito Santo, fala a cada coração, desperta o nosso coração, para a grande obra da igreja, a obra missionária, em nome de Jesus, amém e amém, podem sentar irmãos, glória a Deus, queridos irmãos, missões está inteiramente ligada a nós, ora, parece que o céu criou uma burocracia, né, é bem mais fácil um anjo direto na casa de Cornelio e pregar para ele, vai direto lá, mas esta burocracia de Deus está ligada a dispensação da graça, os anjos são bem melhor que você irmão, eu creio que eles têm muito mais capacidade de convencer até pela sua própria fisionomia, pelo seu próprio aspecto, acho que foi eu aqui mesmo, porque se um anjo aparecer, parece que o convencimento será muito maior do que aparecer eu, um comedor de feijão, parece que se Deus mandar um anjo àquele coração endurecido, que você pensa, ah, mas se um anjo for lá vai ser muito melhor do que se eu for, mas o céu acha que não, o céu acha que é melhor você ir do que um anjo, tem gente que entendeu aí como diz o Jefferson, tem gente que entendeu que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, meus irmãos, aleluia, olha bem, quem conhece Jesus, tem algo especial na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus, que nos dá autoridade, que nos dá capacidades além das nossas capacidades humanas, ninguém que age no mundo espiritual age com o que tem, quem age no mundo espiritual age com o que Deus deu, Paulo disse isso, Paulo disse, ora, se eu prego o Evangelho, do que vou me gloriar? Porque foi-me imposta esta obrigação e ai de mim se não pregar o Evangelho, e todas as ferramentas para a pregação do Evangelho são divinas, você vai se ver falando coisas que você não falaria fora dessa esfera do Espírito Santo, você vai se ver lembrando de coisas que você não lembraria fora dessa ação gloriosa do Espírito Santo, foi Jesus que disse isso, não temam quando vocês tiverem que comparecer perante as autoridades, porque o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas, Ele cria em nós uma mente extraordinária, aleluia, fora a capacidade de entrar nos segredos do coração, quantos talvez aqui que tem o coração, porque a Assembleia de Deus irmãos, eu não sou pregador de placa de igreja, mas tem que tirar o chapéu para a Assembleia de Deus, meu irmão, Assembleia de Deus é missionária até no tutano, meu irmão, é até no tutano, pega um barco e vai lá para a Amazônia, para aquele fim de mundo lá, como eu já fui, andando de barquinho sete horas, oito horas no Rio Negro, você vê plaquinhas da Assembleia de Deus na beira daqueles rios, daqueles cantões, porque essa igreja ela tem origem missionária e não tem como afastar missões da Igreja Assembleia de Deus, aleluia, nós não somos o povo das grandes catedrais que se instala no centro de uma cidade e vem quem quer, não irmãos, nós saímos pelas ruas, pelos valados, nós saímos pelas construções, pelos escritórios, saímos pelos cantos da cidade, porque isso está conosco, o Espírito Santo é a força motora da igreja, aleluia, quantos podem glorificar ao Senhor por isso? porque o Espírito do Senhor está conosco, glória a Deus, e é interessante irmãos, que Cornélio, esse homem, era um homem bondoso de coração, tem que ser bom mesmo, só que a bondade não estabelece na vida do homem um canal para a salvação, a nossa bondade não abre um caminho para a salvação, contribuir para as pessoas carentes não abre um caminho para a salvação, mesmo que eu doe toda a fortuna que alguém tenha, mesmo que alguém doe tudo que possui para ajudar os pobres, vai ser bom? Claro que vai ser bom, vai agradar a Deus? Claro que vai agradar a Deus mas não abre um caminho para o céu, o único capaz de abrir o caminho para o céu, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim, então para ser salvo tem que conhecer Jesus como Salvador e como vai conhecer Jesus como Salvador irmãos? Nós vamos pregar Jesus, nós precisamos falar deste amor glorioso de Jesus Cristo nosso Senhor, está na nossa mão, este é nosso compromisso, é compromisso da igreja do Senhor a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus, Jesus estava dizendo, quem me conhece não pode negar que me conhece quem me recebeu, quem me recebeu, quem tem experiência comigo não pode deixar de falar dessa experiência que tem comigo era isso que Jesus estava dizendo, porque em alguns momentos negar o Evangelho irmãos pode ser algo envolvendo o ambiente, pressão muitas vezes na escola, muitas vezes na escola, na faculdade, é mais fácil ser um agente secreto é mais fácil você ocultar todas as documentações que te identificam como cristão às vezes é mais fácil na empresa, até para não ser prejudicado nunca falar de Jesus, nunca dizer nada sobre Ele pastor, eu acho que isso não tem nada a ver, não é errado, nem pecado a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado então se eu nego Jesus na minha vida, realmente eu estou fazendo uma coisa errada eu estou fazendo mais ou menos não como Pedro, mas mais ou menos como Pedro eu nunca vi esse homem, nem sei quem ele é de repente, não tem como viver irmãos, esconder Jesus essa coisa maravilhosa que aconteceu com todos nós simplesmente irmãos, nós precisamos entender uma coisa que na visão o anjo simplifica tanto para Cornélio que o anjo dá exatamente onde Pedro estava dá o endereço de Pedro e diz para Cornélio, manda chamar esse varão chamado Pedro, que está na casa de Simão na beira do mar e ele vai te dizer palavras que por estas palavras você será salvo eu creio que você que está aqui nessa noite principalmente os mais antigos tem gente mais nova também que está está fervendo, está queimando por Jesus mas eu já tive essa experiência eu creio que os mais velhos aqui já tiveram também de dar aquela última palavra aquela última palavra à beira da morte que você vê o céu se abrindo para a pessoa e você abriu o céu para aquela pessoa com suas palavras aleluia tem um familiar meu que infelizmente pela vida que ele escolheu viver ele acabou sendo morto por três tiros era um tio meu ele foi baleado três tiros minha mãe uns 15 dias antes teve uma visão um sonho e viu ele gritando num quarto escuro gritando muito enquanto ele gritava desesperadamente uma mulher chegou e abriu a portinha daquele quarto onde ele estava gritando desesperado e uma luz entrou dentro do quarto onde ele estava gritando em desespero e quando a luz entrou acabou os gritos acabou o desespero e entrou uma paz naquele quarto onde ele estava 15 dias depois meu tio levou três tiros no terceiro tiro ele estava correndo e quando ele correndo ele caiu no quintal de uma irmã da Assembleia de Deus uma irmã cheia do Espírito Santo dirigente do circo de oração sabe daquela que que sabe quando tem uma última oportunidade na frente dos seus olhos e não vai fazer outra coisa se não falar o que mais importante pode acontecer na vida de uma pessoa na terra que é ouvir falar do nome de Jesus o nosso Senhor aleluia isso nunca vai mudar irmãos pode mudar os tempos pode mudar as estações pode ter veículos de comunicação pode ter internet você não pode dizer para alguém vá na internet que Deus vai falar com você não a palavra está na tua boca no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos e não esse método jamais será substituído e aquela mulher pegou o meu tio ensanguentado colocou a cabeça dele sobre a sua perna ali sentada no chão e ela disse Clésio você está mal mas eu quero dizer uma coisa a você Jesus te ama rapaz você não pode partir dessa terra sem entregar a tua vida para Jesus e começou a pregar para o meu tio e foi pregando o evangelho nós já havíamos pregado muitas vezes foi na vida dele a minha primeira experiência com expulsar demônios mas ele não abriu o coração para Deus mas naquele momento aquela mulher começou a pregar e naquele momento ele disse eu quero aceitar Jesus como meu salvador aleluia e sobre a perna daquela irmã aquele meu tio deu o seu último suspiro dizendo eu aceito Jesus como meu salvador aleluia oh glória a Deus a eternidade irmãos será um lugar de surpresas será um lugar de surpresas mas o compromisso é nosso a experiência é nossa que palavras são essas que o anjo disse que Pedro tinha para falar no mundo físico existe simplesmente palavras mas no mundo espiritual não são simplesmente palavras no mundo espiritual são palavras que vão mudar a eternidade que vão mudar o futuro palavras que desencadeiam milagres como Lucas 7 e 13 vendo o Senhor se compadeceu dela e disse não chores quantas pessoas talvez disseram para aquela mulher não chores mas atrás desta palavra de Jesus não chores foi desencadeada uma série de coisas que foram mudando todo o ambiente toda a estrutura todo o acontecimento aquela mulher vê seu filho ressurgindo e eu quero dizer aos irmãos às vezes muitas coisas deixam de acontecer porque nós perdemos a coragem de falar muitas coisas deixam de acontecer porque nós não temos coragem de dizer se a igreja tiver coragem de falar o Espírito Santo é poderoso para confirmar porque a Bíblia diz o Espírito e a esposa dizem vem e quem ouve diga vem e quem quiser tome de graça da água da vida ei eu tenho a notícia para te dar quando você se determina a falar de Jesus você não fala sozinho o Espírito fala com você o Espírito é teu parceiro o Espírito faz dueto com você quando você fala do nome de Jesus do amor precioso de Jesus quantos aqui foram salvos porque alguém resolveu falar de Jesus para você quantos aleluia glória a Deus bendito seja o nome do Senhor seriam simples palavras irmãos se não viessem da fonte que vem pode até ser simples o homem falando mas o que ele apresenta autoridade que ele traz quem ele representa é muito maior do que ele Pedro representava alguém muito superior a ele 1 Coríntios 2 e 13 diz disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo Espírito conferindo coisas espirituais com espirituais Paulo estava dizendo não são simplesmente palavras que se conferem num dicionário Paulo estava dizendo não são simplesmente palavras que se conferem no livro da lei mas são palavras espirituais que se conferem com ações espirituais ele estava dizendo o que nós falamos vocês não vão conferir em livros o que nós falamos vocês vão conferir em ações do Espírito porque o que nós falamos vai virar milagre vai virar salvação vai virar transformação vai virar cura é por isso que a igreja não pode se calar quando ela fala do amor do Senhor quando ela fala do poder de Deus não são simples palavras queridos versículo 22 de Marcos 1 diz maravilharam-se de sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas nós temos que nos cuidar bastante para não nos tornarmos pessoas que simplesmente se reúnem para fazer uma reunião bonita Paulo tinha uma preocupação com relação ao culto ele disse quando vos reunis tem salmo tem cântico e tem ensino tem cântico e tem ensino são as partes nossas irmãos nossas a gente se prepara para ensinar se preparou para cantar vamos fazer o nosso melhor na parte que compete a nós mas Paulo não para por aí ele diz também tem revelação tem línguas tem interpretação ele até diz assim a igreja de Coríntios era tão doida que ele diz assim não falem muito em línguas falem só dois os outros escutem se eu vou profetizar profetize só três irmão será que o nosso culto não está ficando só na primeira parte será que nós não estamos ficando só no cântico e no ensino será que nós não estamos ficando só no cântico e no ensino está faltando línguas e interpretações está faltando revelações e profecias está faltando pedir para alguém parar de falar em línguas e o outro espera para profetizar mais tarde será que nós não estamos ficando somente com a parte humana do culto e estamos esquecendo de buscar as ações do espírito para as nossas reuniões porque o mesmo Paulo ensina eu quero que vocês profetizem que vocês revelem porque se alguém chegar no vosso meio e tiver revelação a vida dele será completamente aberta e esse se converterá ao senhor de todo o coração isso irmãos é ação do espírito a igreja jamais cumprirá sua missão sozinha ela precisa do espírito santo junto porque ele que nos tira do telhado de uma casa e nos coloca dentro da casa de Cornélio para ver ele cheio do espírito santo e salvo no nome de Jesus irmãos aleluia a sabedoria humana não tira você dentro da sua casa para você ir numa casa que você não conhece para fazer uma missão que você nem sabe como será só o espírito santo faz isso quantos aqui precisam da ajuda maior do espírito santo eu preciso você precisa dessa ajuda maior do espírito santo nós precisamos realmente colocar nosso coração senhor nós precisamos menos homem mais espírito nós precisamos senhor menos ação humana mais ação espiritual nós precisamos mais de Deus na nossa vida esta missão de Pedro era uma missão que o próprio anjo disse ele tem palavras que mudará a vida de vocês que depois de proferidas irmãos elas mudam a eternidade leve alguém a proferir estas palavras pois estas palavras confessadas elas mudam a eternidade de alguém e é simples assim eu conheço pessoas a minha sogra é uma delas que fazia missão no hospital ela disse que era muito mais fácil ganhar pessoas que estavam perto da morte então ela ficava por lá quando ela sabia de alguém ela já ia lá chorona fala em línguas quebrantada essas pessoas se derretiam diante da partida para a eternidade mas partiam depois de ouvir falar do grande amor de Jesus e do quanto era maravilhoso para salvar não importa quando e nem onde importa que o evangelho seja pregado queridos em Romanos 10 e 9 diz a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação é simples assim a salvação em Jesus é por isso que alguém vai vai forçar vai vai ir para cima e dizer você precisa dizer eu aceito Jesus como meu salvador eu fiz isso alguém disse você aceita Jesus como teu salvador e um dia eu disse eu aceito Jesus como meu salvador você recebe ele como teu salvador eu recebo Jesus como meu salvador e isso mudou o meu dia mudou o meu dia de amanhã e mudou o outro e a outra semana e vem mudando até hoje aquela ação porque no dia que eu levantei a minha mão naquele culto eu estava livre meu irmão eu fumava duas, três carteiras de cigarro mas naquela noite quando eu entreguei minha vida a Jesus no outro dia aquelas palavras ditas por um senhor naquela época eu tinha quase 60 anos aquelas palavras me fizeram chorar feito criança e eu decidi aceitar a Cristo como meu salvador ah irmãos se eu não tivesse ido àquele culto se eu não tivesse ido àquela reunião a minha vida não seria a mesma eu quero profetizar sobre a sua vida Jesus fez toda a diferença na sua vida que você possa fazer a diferença na vida de alguém também oh bendito seja o nome do senhor palavras que marcaram nós iríamos lembrar de muitas palavras palavras que marcaram histórias que deixaram escritas mas que não mudaram quase nada se nós fôssemos lembrar das palavras de Dom Pedro que disse diga ao povo que eu fico famoso a expressão o dia do eu fico não é? mas essas palavras são muito pequenas perto daquelas pai está consumado nas tuas mãos eu entrego o meu espírito são muito pequenas diante das palavras que ele disse vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aleluia queridos essas palavras precisam ser eternizadas pela igreja pregadas pela igreja anunciadas pela igreja você pode não decorar as palavras de Shakespeare você pode não decorar as palavras dos grandes filósofos não vai fazer diferença na sua vida mas as palavras de Jesus elas precisam estar no seu coração na sua boca porque elas farão diferença eterna na vida das pessoas que estão a nossa volta aleluia queridos a palavra do Senhor em Mateus 11 28 diz vinde a mim todos que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Pedro em Atos 2 e 38 disse respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo 3 mil almas se renderam ao Senhor naquele dia foram batizadas aleluia foram batizadas nas águas foram batizadas com o Espírito Santo Pedro com as suas palavras e mudou a vida dessas pessoas a história dessas pessoas em Paulo em Atos 16 31 responderam ele crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa queridos essa palavra está na tua boca aleluia isso é missão essa palavra está no teu coração e nós não podemos segurar não podemos esconder Romanos 10 versículo 8 ao 10 porém que se diz a palavra está perto de ti na tua boca no teu coração isto é a palavra da fé que pregamos se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação para terminar os mistérios da palavra que está conosco da palavra que está com a igreja eu falei ainda pouco Apocalipse 22 17 diz o espírito e a noiva dizem vem quem ouve diga vem quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida tem muitas coisas que nós falamos que é mais o espírito falando do que nós irmãos nós precisamos experimentar nesses últimos dias o quanto as pessoas estão precisando ouvir algo de Deus lá na fábrica lá na empresa lá no seu trabalho você não sabe o quanto as pessoas estão precisando ouvir falar algo a respeito de Jesus isto é missão nossa é missão da igreja queridos o mistério da igreja é o mistério da combinação porque ela não está sozinha o espírito está com ela Lucas 12 12 diz porque o espírito santo vos ensinará naquela hora o que é a vez de dizer existe o mistério da combinação porque o espírito santo próprio Jesus disse ele estará convosco o espírito de verdade que o mundo não conhece mas vós o conheceis porque ele estará convosco ainda existe o mistério da confirmação nunca pense que ao falar o Senhor Jesus sobre ele dele você está falando sozinho ele tendo partido pregaram toda a parte cooperando com eles o Senhor o Senhor continua cooperando conosco ele continua cooperando com a igreja ele continua cooperando com aqueles que se decidem a não se calar a não ficar quietos a continuar a sua missão eu quero dizer será que o espírito santo ainda consegue nos tirar da nossa casa no momento do nosso soninho como estava Pedro dormindo Pedro estava descansando antes do almoço será que o espírito santo ainda consegue nos tirar da nossa casa e nos levar para uma missão em um lugar tão necessitado e tão carente será que o espírito santo ainda consegue nos tirar da nossa casa e nos levar para alguém que está precisando de palavras que podem mudar a sua história Cornélio teve a sua história mudada porque Pedro ele aceitou a determinação do espírito santo eu quero que você fique de pé agora eu quero orar aleluia irmãos vamos ser menos razão e mais fé vamos ser menos calculistas e ter mais coragem de saltar ao convite do espírito vamos ser menos cautelosos com as nossas palavras pastor mas esse aí não é muito bom tem que ser cauteloso irmãos vamos ser mais corajosos audaciosos com as nossas palavras a bíblia diz que enquanto Pedro falava eu gosto muito dessa expressão caiu caiu o espírito santo sobre eles parece que isso é tão assim sabe parece que isso é tão assim como que é algo que está preso mas que com as palavras de Pedro parece que destrava algo destrava algo e de repente cai as nossas palavras podem destravar coisas maravilhosas sobre a vida de algumas pessoas irmão oh glória enquanto você estiver falando o céu pode destravar o milagre sobre aquela família enquanto você estiver falando o espírito santo pode vir sobre o sedento sobre o carente sobre o necessitado e a sua vida pode ser mudada completamente e eu quero dizer a você se existe lucro nessa vida é o lucro de você poder saber que alguém mudou o rumo da sua vida se você tem alguém que vai partir desta terra com felicidade plena em seu coração em saber que a rota de colisão com o inferno foi mudada por suas palavras aleluia as suas palavras você não é inferior a Pedro menor que Pedro não você não está em nível inferior a Pedro não nós estamos no mesmo nível porque o espírito que operou na vida de Pedro é o espírito que opera agora aleluia em nome de Jesus busque ser cheio do espírito santo irmão busque busque o falar em mistério busque o profetizar busque o batismo com o espírito santo porque a igreja dos sonhos de Deus é a igreja cheia do espírito santo do senhor levante as suas mãos para o céu comigo nessa hora aleluia diga eu quero ser missionário senhor usa minha voz aleluia usa minha boca espírito santo pastor cláudio eu não tenho sabedoria pastor nem sei falar direito pastor ei um dos maiores vultos do antigo testamento profético se chamava jeremias sabe qual foi as suas palavras senhor usa outro porque eu não sei falar sabe o que o senhor disse para ele as minhas palavras eu colocarei na tua boca e tu falarás a esta nação moisés moisés o maior líder da história de israel ele disse senhor eu não consigo falar eu sou pesado de palavras mas o senhor disse eu sou contigo moisés eu sou está te enviando eu quero profetizar sobre a sua vida a tua timidez não impede o projeto do espírito santo na tua vida você ser envergonhado não impede que o espírito santo use você no século 21 levante as tuas mãos para o céu pai eu sou grato a ti nessa noite pela tua presença neste lugar incendeia estes corações espírito santo aleluia vai senhor distribuindo dons neste lugar ó espírito santo vai enchendo vidas neste lugar vai acendendo a chama espírito santo não nos deixa acomodar não nos deixa senhor viver uma vida medíocre não nos deixa viver uma vida sem o novo de Deus não deixa as nossas reuniões serem reuniões de organização humana mas que as nossas reuniões senhor aleluia tenham manifestações do céu tenham dons espirituais tenham glória da tua presença ó espírito santo domina a igreja nesta cidade domina o teu povo nesta cidade usa-nos espírito santo usa-nos espírito santo usa-nos espírito santo em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia coloque a sua mão no seu peito neste momento baixe a sua cabeça comigo agora aleluia quero convidar você para fazer uma confissão diante do senhor aleluia será que você pode hoje dizer ao senhor senhor eu tenho alguns momentos realmente negligenciado aleluia desperta o meu coração espírito santo me dá compromisso e responsabilidade com o céu a eternidade de alguém está em jogo irmãos às vezes Deus dá a eternidade de alguém no endereço da tua casa no endereço da minha casa Deus colocou a eternidade de Cornélio no endereço de Pedro se Pedro diz não vai quem vai hein quem vai ele não se enganou com o seu endereço ei nós precisamos ser mais meninos a gente ficou maduro demais está quase apodrecendo tem que ser mais menino pra dizer não isso não é coisa da minha cabeça não isso é coisa do Espírito Santo isso não é sentimento bobo não isso é revelação aleluia oh glória ah pai eu te adoro agora pai essa é a igreja que o senhor vai usar nessa cidade essa é a igreja que o senhor vai usar pra entrar nos lares nas casas essa é a igreja que vai brilhar senhor no escritório na construção civil no volante do caminhão no táxi no Uber essa é a igreja que o senhor vai usar pra brilhar em todos os cantos da cidade senhor nos consultórios vai usar essa igreja pra brilhar senhor nas faculdades nos colégios nas escolas que nós tenhamos um coração de Pedro voluntário aleluia 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 que homens como Cornélio não fiquem sem a palavra por nossa causa senhor mas que nós possamos ter coragem de obedecer a voz do Espírito Santo são palavras simples que mudam a eternidade de alguém senhor mas elas são diferentes porque tem a tua autoridade tem a tua assinatura que nos garante senhor que não são palavras vazias mas são palavras cheias de autoridade e poder usa-nos em tuas mãos pai em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia olá seja bem-vindo ao templo que bom estarmos juntos na igreja na casa de Deus lugar para oração estudo da bíblia reunião de amigos e irmãos depois de alguns dias de distanciamento social regressamos com cultos presenciais nos templos e falando nisso mesmo com as igrejas abertas ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões mantenha os ambientes limpos e ventilados higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente e não esqueça da máscara protetora evite aglomerações respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos a propósito aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo tudo bem? e muito cuidado com as crianças é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis para que também cumpram todas as recomendações de segurança ah e nada de ficar passeando pela igreja após o culto ok? deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem e se você apresenta sintomas da covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença adore a Deus por mais um tempo na sua casa acompanhando os cultos transmitidos pela internet qualquer dúvida converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus e desfrute